Cerca de 50 brasileiros foram premiados pela participação no Caça Asteróides. O projeto é uma parceria do governo federal com a NASA, a agência espacial americana. Giovanna Ramos exibe orgulhosas medalhas e os certificados que conquistou no programa Caça Asteróides MCTI. A estudante de física da periferia de Manaus, com apenas 21 anos, é uma das recordistas do projeto. O projeto detectou 46 asteroides entre junho e novembro. É uma grande oportunidade nacional e internacional de divulgar a ciência e levar o nome do Brasil aí pela frente. Giovanna e outros 50 voluntários foram premiados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em nome dos mais de 3 mil participantes do projeto. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a NASA. Nesta primeira edição do programa, mais de 1.400 asteroides foram localizados pelas equipes brasileiras. Incentiva a educação, incentiva o convívio familiar, incentiva a ciência e quem sabe no meio aqui não vai ter um futuro astronauta. Quem quer ser astronauta aí? Eu estou aqui para a caixinha disso. Aqui, ó. Qualquer um pode participar do programa Caça Asteroides, inclusive crianças. Os inscritos recebem um pacote de imagens captadas por telescópios. Com o software, conseguem identificar nessas imagens padrões de possíveis asteroides. Em tempos de pandemia, a gente poder trabalhar com as pessoas em casa, com as suas famílias, com a escola, porque o projeto deita dentro do campo da ciência, ele entra na física, na matemática. E aí E aí